011 SP na sintonia, por aqui TJ King no ritmo Ninguém Dorme, certo? Quarta-feira, Manhã Monstra, Zona Leste, daquele jeito, certo? Estou aqui para dar um salve que hoje, à noite, a partir das 22 horas, tem festa Black na Laje, certo? Onde fica? Fica na Laje Club, na Rua Harmonia, certo? Vila Madalena, daquele jeito, e no cômodo da nave tem DJ King e DJ Jason Salles, certo? Na sintonia, para você que não definiu seu rolê nesta quarta-feira à noite, é uma boa pedida, certo? É só chegar ali no Nalaje Club, na Rua Harmonia, Vila Madalena, firmeza no lance? Maiores informações, é só chegar ali na minha fanpage, certo? Entra no Facebook, barra de DJ King Brasil, e aí você vai ter todos os detalhes, certeza? Então está falado, até mais tarde, na sintonia 011 SP na Tiva. Uuuuuh!